Lupe, a florzinha confiante. Texto e ilustrações, M. Batista, editora, historinhas pra contar. Era um começo de dia nublado, em mais uma primavera. Uma pequena semente aguardava as primeiras chuvas, para começar a brotar. O nome da sementinha era Lupe. Lupe começou a crescer e a criar raízes naquela terra. O tempo passou e Lupe cresceu como uma bela e alegre flor de girassol. Alguns dias, Lupe se sentia feliz de estar ali, de sentir o vento, a chuva e o calor do sol. Em outros, sentia medo de crescer, de ser vista por alguns insetos estranhos e até mesmo animais maiores. Então, tentava se encolher. Percebendo a situação, Leca, a irmã mais crescida de Lupe, disse Tudo bem se sentir assim, Lupe. Você ainda está conhecendo tudo aqui fora. Realmente, pode ser um pouco assustador, mas você tem raízes bem fortes. E tudo que existe na natureza tem a sua importância. Verdade? Perguntou Lupe. Sim, os nossos amigos insetos ajudam a manter a diversidade e as florestas vivas. E nós, plantas, produzimos a comida para muitos insetos e outros animais. Então, todos têm a sua missão na natureza e no ciclo da vida, explicou Leca. Super Lupe! Lupe ouviu tudo com atenção e decidiu enfrentar todo aquele mundão novo e desconhecido com mais confiança. Mas um dia, um vento muito forte chegou por ali. Lupe suportou toda aquela ventania graças às suas raízes, que eram muito profundas. Ainda assim, algumas pétalas se soltaram. Lupe ficou triste por um tempo. Uma parte de Lupe se fora. Apesar de machucada, Lupe entendeu que assim era a vida na natureza. Repleta de dias ensolarados, de dias nublados e de ventania. Lupe tinha aprendido algumas lições e estava mais confiante. Lupe sentia-se forte para mais um amanhecer e desabrochar. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Tchau!